Beleza galera, eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao canal Doutor Auto Mecânica e o vídeo de hoje vai ser sobre os tuchos hidráulicos a gente vai desmontar um tucho hidráulico, fazer a limpeza, vou mostrar para vocês como é que faz essa limpeza por completo, a gente vai desmontar todas as partes do tucho é um Fiat que a gente está fazendo o cabeçote aqui, mas também serve para a linha Volkswagen e outras marcas aquele tucho mais redondo, vou colocar uma foto aqui tem muita gente que fala que não dá para limpar, ou não dá para abrir ele por completo só dá para esvaziar, descarregar, não, ele consegue abrir ele por completo vou mostrar no detalhe aí para vocês, vamos trabalhar? então pessoal, esse aqui é os tuchos hidráulicos aí do Palio Fire 16 que a gente está fazendo a limpeza, aqui a gente tem que limpar os 16 tuchos aí e como é que funciona pessoal, eu vi bastante vídeo na internet pessoal tirando aqui, mostrando que dá para deixar mole assim ó deixa eu ver se consigo filmar aí para vocês, olha lá, esvaziando o óleo que está dentro você vai apertando, vai saindo o óleo, tem gente que ensinou a desmontar ele mas só fazer a limpeza interna, eu vou mostrar para vocês que ele dá para desmontar por completo e dá para fazer completamente a limpeza desses tuchos aqui as primeiras coisas aqui, você vai pegar alguns que vão estar duro outro molinho que nem esse aqui, esse aqui já está descarregado, esse aqui está mais duro esse aqui está bem duro, eu vou virar aqui para mostrar para vocês como é que faz para soltar você vai ter que arrumar uma madeirinha para você não machucar o tucho e bater ele aqui, um já está até marcado um pouquinho aqui, foi que eu desmontei aquele lá então você vai fazer isso aqui ó e ele solta, está vendo? Acabou de soltar o miolinho aqui olha a sujeira que tem dentro desse tucho pessoal, deixa eu dar um foco melhor aqui olha a sujeira ó, está vendo? Por isso que a gente tem que desmontar todos eles e fazer a limpeza ele vai desmontar por completo, eu vou abrir para vocês verem vou pedir para alguém segurar aqui a câmera, eu vou abrir e vou mostrar para vocês então pessoal, esse miolinho aqui a gente consegue soltar ele ó depois que a gente já tirou ó, olha como é que está sujo lá dentro pessoal aqui dentro vai estar uma molinha, vou virar aqui para vocês verem ó monta e desmonta um de cada vez para vocês usarem as mesmas peças no mesmo tucho não faz essa troca, mistura um com o outro está vendo? É molinha, a gente vai limpar essa molinha aqui também e aqui ó, lá no fundo, não sei se vocês estão conseguindo ver aí mas lá no fundo tem uma esferinha ó é a esferinha que segura o tucho carregado né não sei se vocês estão conseguindo ver aí mas, e como é que solta essa esferinha para a gente fazer a limpeza lá dentro? porque se parar uma sujeira naquela esfera ali ela não consegue vedar o óleo lá dentro e o tucho não consegue ser carregado né ou ele fica descarregando toda hora, toda vez que você for da partida o carro começa a bater aqui em cima tem uma tampinha não sei se vocês estão conseguindo ver aí mas aqui em cima tem uma tampinha você vai usar uma chavinha de fenda e tomar muito cuidado para a esfera não pular aqui dentro vai ter uma mola e a esfera deixa eu tirar aqui é meio chatinho de tirar mas aí ó, soltei aqui um pedaço ó vou soltar do outro lado aqui para dar certo soltei olha lá ó, tem a esferinha aqui dentro vou soltar a esferinha aqui tem aquele furinho que está cheio de sujeira ali e aqui ó, vai ter uma molinha ó opa aqui dentro vai ter uma molinha ó essa molinha, se você perder essa molinha você pode jogar o tucho hidráulico fora deixa eu ver se eu vou dar uma batidinha para ela soltar aqui aí ó, soltou pessoal olha a finurinha dessa molinha ó é só para segurar a esfera no lugar não sei se vocês estão conseguindo ver aí mas é uma bem fininha, é um fiozinho de cabelo ó e se você perder essa molinha a esfera não vai fazer a vedação dela a gente vai dar uma boa limpada aqui tirar toda essa sujeira que vocês estão vendo aqui no fundo e depois eu já trago tudo limpo para a gente fazer a montagem dele mas tem que limpar tudo isso aqui para o tucho funcionar bem não esquecendo que tem uns furos aqui de lado também então tem que fazer, assoprar aqui ver se está saindo ali dentro tudo certinho para ver se não tem nenhuma obstrução de qualquer obstrução aqui o tucho não carrega pessoal, então a gente já limpou aqui todas as peças do tucho né aqui eu já encaixei a molinha no lugar ali com a esfera a molinha fica atrás da esfera ali né então aqui vai primeiro a mola, depois a esfera e depois a tampinha que eu mostrei para vocês aí quando eu tinha tirado né eu já coloquei no lugar porque essa esferinha aqui para sumir e a molinha que vai atrás é um sopro já some da mesa né então tem que tomar muito cuidado eu já encaixei aqui para ficar tudo certinho né não ter perigo aí de eu perder porque se perder um negocinho desse aqui você vai ter que comprar um joguinho de tucho aí tudo novo né a mola, a gente já limpou a mola aqui também e o copinho então como é que funciona aqui ó pessoal o que que a gente vai fazer aqui ó a gente vai encaixar a mola aqui ó deixa eu pegar direitinho aqui isso ó encaixa a mola em cima aqui ó da tampinha para montar com tudo limpinho vem com essa peça aqui ó o copinho coloca em cima e pronto ó você vai ver que o tuchinho aqui ó já tá bem molinho o que que trava ele lá no lugar pessoal deixa eu dar um foco melhor aqui que vocês vão ver o que que trava no lugar é justamente essa travinha que vocês estão vendo aqui ó bem na ponta da minha unha aqui ó é essa travinha que segura lá no lugar quando você... ela tem um... ela é aberta aqui então quando a gente encaixa no lugar ela abre e trava né foi viu para perder um segundo então ela... ela abre quando a gente vai batendo nela ela consegue dar uma encolhidinha e solta né aqui é bem simples né a gente vai colocar ela aqui no copo dá uma pancadinha aqui eu não sei se eu vou conseguir fazer com a mão só quem tava filmando aqui foi embora mas é só dar uma pancadinha aqui para aquela molinha encolher né a... a roelinha encolher e aí já fica super macio eu vou dar uma pancadinha aqui aí pessoal deu uma pancadinha ele já encaixou lá no fundo agora ficou super macio fazer um de cada vez vou repetir pessoal faça um de cada vez não faça isso aqui tudo misturado todos os tuchos assim na mesa desmontado não que vai virar uma zona você não vai saber o que você tá fazendo então abre um tucho limpa tira as molinhas ali a... a... a esfera tudo certinho faz aquela limpeza monta no lugar e pega o próximo acho que deu pra mostrar aí pra vocês aí como é que faz a limpeza no tucho passo a passo né pessoal tirar uma dúvida aí do Marcos que acompanha nosso canal faz tempo aí ele sempre fazendo os comentários aí no canal e ele perguntou ele tem oficina mecânica ele acompanha a gente e ele falou assim meu me fala uma marca boa aí onde eu posso comprar uma marca boa de cabo com preço bom e com garantia pessoal pode comprar os cabos da Perfect Power a gente tem estoque aqui tem uma coisa que a gente troca quase todo dia é jogo de cabo fazer revisão né trocar vela cabo sempre a gente tem alguma coisa em estoque e esse Perfect Power é muito bom eles dão um ano de garantia aqui pessoal tem um ano de garantia e além de tudo além do cabo ser bom funcionar muito bem a gente não tem reclamação nenhum cliente voltou reclamando do cabo ele é de silicone pessoal isso que é legal disso ó ele além de tudo ele é de silicone ele não tem aquele perigo de começar a ressecar principalmente esse aqui é um do Gol do Fox tem aquele perigo do cabo ressecar e começar a jogar corrente pra fora o carro começar a falhar é uns cabos de silicone muito bem feito aguenta alta temperatura e a gente sempre deixa aqui em estoque na oficina e ele perguntou onde a gente compra pessoal a gente compra da Karma Pack é uma distribuidora de peças a gente compra direto deles com preço muito bom a gente compra uma grande quantidade aqui já pra deixar em estoque que nem eu falei pra vocês a gente troca cabo aqui toda hora mas pode comprar da Karma Pack que o preço é bom e pode comprar esse aqui Perfect Power eu vou deixar o link lá do Instagram deles pra quem quiser entrar em contato com eles o telefone da Karma Pack pode comprar se você tem oficina o Marcos que perguntou pra gente sobre esses cabos ele tem oficina então eu estou já deixando pros outros mecânicos também pode comprar da Karma Pack eles tem válvula termostata também essas da Iguaçu que a gente compra e deixa em estoque aqui a gente compra a maioria das peças que a gente compra aqui é tudo deles e o preço é muito bom viu pessoal uma dica legal também que eu esqueci de falar na hora que a gente estava mexendo ali no luxo é colocar um pouquinho de óleo eu quis fazer mais seco ali pra não ficar melecando a câmera porque eu estava filmando mas o bom é montar com um pouquinho de óleo lubrificar ele na hora da montagem não vai encher ele de óleo você não vai carregar ele de óleo mas sim vai dar uma lubrificada ali nos componentes pra ele trabalhar mais fácil né com a lubrificação melhor espero que vocês tenham gostado eu deixei a dica aí pro Marcos que tinha perguntado pra gente onde a gente compra os cabos né então eu já deixei aí também muita gente faz pergunta pra gente eu vou começar a responder aí no final dos vídeos beleza espero que vocês tenham gostado se você gostou curta se inscreva no nosso canal facebook instagram tudo na descrição aqui do vídeo e vou deixar mais outros dois vídeos de outros serviços que a gente faz aqui na oficina beleza até o próximo vídeo galera falou Música Música Se inscreva no canal.